A Operação Joio foi deflagrada no dia 4 de julho. A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão. Os dois são acusados de sonegação de impostos, associação criminosa e falsificação de documento particular. Segundo a polícia, eles já são investigados desde dezembro de 2016. Ela iniciou em dezembro de 2016, ainda quando funcionava a Delegacia Fazendária aqui em Araguaína. O que é que ocorre? Continuamos com as investigações e na manhã de hoje nós realizamos duas prisões temporárias, ou seja, prisões para se dar continuidade às investigações. Prendemos o Aurélio lá em Guaraí e prendemos o Shirley Nilson aqui, que é um contador aqui da cidade de Araguaína. O Aurélio, após as prisões e os interrogatórios, nós descobrimos que o Aurélio realmente não tem participação nos crimes, apesar de ter transportado as cargas, os grãos para o Nordeste, mas ele mexe apenas com a questão de logística, né? Ele não emite notas fiscais. Quem criou a empresa de forma fraudulenta, de forma criminosa, e expedia essas notas fiscais, era justamente o Shirley Nilson. E dava encaminhamento para as transportadoras, né? Então o Aurélio cumpria seu papel de transporte, sem saber que as notas eram de empresas fraudulentas, as notas não eram recolhidas os impostos, né? Ele não teria como saber. Agora, já o Shirley Nilson, não. Ele, nesse esquema criminoso, atribuído a essa empresa específica que iniciou as investigações, foram emitidas notas fiscais na ordem de 500 mil reais. Nessa empresa. Mas, no decorrer das investigações, diagnosticamos que tinham mais sete outras empresas que foram criadas. Ou seja, somariam oito empresas com o mesmo modo dos operantes no que acreditamos da possibilidade de ter participado também na criação dessas outras empresas, que geram prejuízo aos estados, ao estado de Tocantins, na ordem de 180 milhões de reais. Ou seja, é um dinheiro que não está se recolhendo os impostos, o ICMS, né? E daí, ele, 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 é, sonegando isso, deixa de chegar o recurso aos cofres públicos e, por sua vez, o quê? Para melhorar a Secretaria, a Segurança Pública, a Saúde, enfim, né? Todas as necessidades do Estado. Daí, cumprimos a prisão dele, o Shirley Nilson, após o interrogatório. Nós temos o prazo de cinco dias agora, essa prisão temporária, que certamente iramos pedir a prorrogação. E, no final do cumprimento da medida de mais cinco dias, temos também amplas condições e provas nos autos para conseguirmos também obter a prisão preventiva dele. E esse trabalho que nós temos realizado, a Operação Joio, justamente, o nome que deu a origem a essa operação, a Joio, é justamente o quê? O interesse de separar o joio do trigo. Enquanto os comerciantes, corretos, contribuintes, que pagam seus impostos, não tinham, muitas vezes, condições de concorrer com o Shirley Nilson, com as empresas que ele criou. Por quê? Porque ele teria como praticar preços até oferecer redução de impostos. Parece que ele tinha atos de governo para reduzir impostos. E isso, entendeu? Em detrimento de prejuízo de toda uma sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.